Um assassino. Um tipo de guru. Muito perigoso. Mandado de prisão imediata. A polícia federal confirmou que ele saiu do Brasil uma semana com esse passaporte e desembarcou em Barajas. É falso. Eles têm certeza. Esse não é o rosto dele nem o nome. Tem alguma foto dele? Temos dezenas. Todas diferentes. Documentos falsos, testemunhas não confiáveis. Nenhuma testemunha conseguiu identificá-lo porque ninguém nunca viu o rosto dele. O civil não vai falar. A Interpol disse que se chama Santo. E que está em Madrid.